A presença de tantos países e povos amigos na cidade de Lisboa, Lisboa na sua marca genética, tem sido sempre uma cidade de encontros e uma cidade de paz. E neste gesto de amizade queremos retribuir e sinalizar como queremos continuar a ser a sociedade de paz. Nós apresentámos este ano, junto do Unesco, a candidatura do reconhecimento do Fado a Património Imaterial da Humanidade. O Fado nasceu em Lisboa, mas é hoje, julgamos nós, património de toda a humanidade. E em todos os vossos países, nós queremos que as pessoas sintam o Fado, o mal que é seu. E por isso, gostaria de aproveitar esta ocasião, de pedir a todas e a todos o apoio dos vossos países para esta candidatura do reconhecimento do Fado a Património Imaterial da Humanidade. Perguntas o que significa saudade? O que dizer? Saudade é tudo o que fica, depois de tudo morrer. Saudade é tudo o que fica, depois de tudo morrer. Tu que jamais conheceste a dor e as almas tortura, que só conheces ventura e por amor não sofreste, que só conheces ventura e por amor não sofreste. Uma saudade é tudo o que fez padecer, nem perdoa o teu viver. O espírito que mortifica, perguntas não significa saudade. O que vou dizer? Saudade é o bem ruim que tortura o coração. É o princípio do fim de um sonho sonhado em vão. É o princípio do fim de um sonho sonhado em vão. Saudade é o princípio do fim de um sonho sonhado em vão. Saudade é o princípio do fim de um sonho sonhado em vão. Saudade é o princípio do fim de um sonho sonhado em vão.